Top 3 melhores teclados baratos pra 2023 Ganges MZ2 Custando menos de 100 reais, ele é a melhor opção entre todos os teclados mecanos baratos Tendo Switch Ruano da cor azul ou vermelho, ele realmente é uma baita opção e tá bem baratinho Monster MK2 Aqui temos mais um teclado TKL com Switch Ruano Dessa vez com a possibilidade de Let's Rainbow que já deixa aquele estilo gamer que muita gente gosta Tendo o melhor de todos dessa lista, temos um teclado 60% com Switch Gateron, cabo removível e lógico que tem RGB E escolhendo qualquer um desses três você não vai se arrepender Até porque esses são os...